Olá, amiguinhos! Tudo bem? Amiguinhos, nós estamos muito felizes porque hoje, né, Lícia? Nós viemos mostrar mais uma lancheira pra vocês. É. Gente, hoje quem pediu uma lancheirinha pra nós foi a amiguinha Jane, né, Lícia? É isso aí. Nós queremos agradecer ela porque ela deixou várias sugestões aqui de lancheirinha, né? E nós ficamos muito gratas, amiguinha Jane. Que Deus te abençoe, te proteja sempre, tá? E nós queremos sempre ter você aqui no nosso canal, tá bom? É verdade! Curtindo, comentando e interagindo com a gente, né? É muito fofo o lanchinho que ela pediu. Então, nós esperamos que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal. Um beijo do Rodolfo pra vocês, gente! E fiquem com o nosso vídeo! E vamos começando então a preparação dessa lancheirinha, né, gente? A amiguinha deu a ideia da gente fazer pedaços de maçã, né? Então, para essa maçã não estragar, não escurecer, eu vou colocar, gente, ela na água com um pouco de limão. E vou deixar ali por uns minutinhos enquanto eu faço o sanduíche em forma de flor que ela pediu, né? Esse sanduíche é a coisa mais fofa. Vocês vão ver que gracinha que ele vai ficar, gente. Mas fiquem até o final pra poder olhar. Pra poder ver. Então, gente, eu peguei ali duas fatias de pão, né? Cortei com esse cortadorzinho ali de flor, em forma de flor. Passei maionese e ketchup, que a Alicia gosta bastante de ketchup, né? Então, eu passei ali, bem passadinho, nas fatias, bem uniforme. Aí, peguei queijo e uma fatia de peito de peru. Aí, também, cortei eles em forma de flor, né? Pra combinar ali com o sanduichinho. E aí, essas partes aí eu guardo pra comer mais tarde, né? Aí, vamos colocar tudo, gente, em cima do pão. Essa parte é muito satisfatória. E aí, gente, eu vou fazer um desenhozinho bem pequeno ali em cima com essas canetinhas, tá? Essas canetinhas, elas são comestíveis. Mas a Mago, gente, é uma marca de produtos alimentícios. Então, eu publiquei um vídeo no Insta, faz tempo já, né? Usando essas canetinhas. E alguém perguntou, nossa, mas tu vai dar canetinha pra guria comer? Gente, é canetinha comestível. Ninguém, em sua consciência, vai pegar uma canetinha escolar e tacar no pão, dá pra criança comer, entendeu? Então, né? E aí, gente, eu comecei a fazer ali uma flor, né? Mas não deu muito certo, porque a canetinha é bem fina, né? Mas ficou bonitinho, fofinho, igual. Aí, eu peguei um guardanapinho ali, coloquei as maçãs, daí estavam prontas, né? Elas duram, segundo uma dica aqui, de uma escrita nossa, né? E aí, vamos ver, gente, como que vai ficar, ó. Aí, eu fui arrumando, arrumando, né? Eu tava com muito medo que estragasse nessa hora, gente, que desmanchasse, né? Aí, eu coloquei esse galinho ali de plástico, né? Pra enfeitar e um olhinho feliz também, pra ficar uma florzinha fofinha, né? E aí, gente, olha que gracinha. Aí, eu peguei a lancheirinha da Alicia, né? Ela vai levar também esse suquinho de laranja, que foi a ideia da nossa amiguinha. E agora, gente, esse garfinho também, pra se precisar, né? Pra Alicia comer a fruta, enfim, se ela não quiser comer com o garfinho minúsculo ali, o palitinho, ela pode comer com esse também. Aí, os guardanapos, né? Um pra ela limpar a boca e um pra ela colocar o garfinho depois do sujo. Essa toalhinha também ela vai levar. Sempre tem que ter a toalhinha, né? E arrumei tudo ali bonitinho. Agora, é a hora de fechar a gente, a lancheira. E ela vai levar também uma garrafinha de água, né? Essa garrafinha de água é bem legal. Ela fica de tamanhos diferentes, né? Porque ela é de silicone. Muito fofinha, muito prática também, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus